Fala aí galera, beleza? Eu sou o Taian e seja bem-vindo a mais um vídeo. A Ana Índica acabou de informar algumas novidades que estão chegando agora no mundo Pokémon GO. Primeiramente vamos falar sobre as trocas. Vamos ter um recurso bem interessante que certos Pokémon ao ser trocados não precisarão mais de Candy para evoluir. Olha só que legal, de repente você tem algum Pokémon que você quer, sei lá, um Riolo. Você troca um Riolo com seu amigo e aí para evoluir ele para Lucario você não precisar de Candy. Mas vão ser específicos Pokémon que vão ter esta feature. Então vamos ver o que a Ana Índica está dizendo no anúncio oficial. Treinadores, estamos aqui animados em trazer uma mecânica icônica das séries do Pokémon. Ao você trocar certos Pokémon, eles não terão custo nenhum para evoluir. Como que funcionará? Bom, agora ela está dizendo um negócio que contradiz o que ela disse anteriormente. Trocar elegíveis Pokémon te dará um custo menor para você evoluir. Primeiro ela fala que não tem custo nenhum e depois ela fala que tem que diminuir o custo na hora de trocar esse certo Pokémon. Espero que não tenha custo nenhum. Outra coisa também que eles falam é quais são esses Pokémon que terão esses benefícios. Cadabra, Machoke, Graveler, Haunter e alguns Pokémon agora já terão esse benefício ao fazer as trocas. Se você já tiver feito a troca de algum desses Pokémon no passado, eles já terão esse benefício retroativo. Ou seja, se troquei um Cadabra com o amigo meu muito tempo atrás e não vou ir para a Lacazan, ele já vai ter o custo reduzido por conta dessa nova feature. Mas não para por aí. Além dessa nova funcionalidade, outros Pokémon de um novo estão chegando. A gente que tinha prometido esses Pokémon novos, então já estão entrando agora no mundo Pokémon GO. E ela já fala quais são desses que estão entrando que vão ter essa funcionalidade. Olha só. Boldore, Girdr, Carablast e Shelmed. Todos esses vão entrar agora no mundo Pokémon GO e também vão ter essa funcionalidade de ao trocar, não ter custo para fazer a evolução. Fechou. Esses Pokémon aí vão ter esse benefício. Agora embaixo ela diz quais são todos os Pokémon que vão aparecer desde Ovos, Raids e Selvagem. O que aparecerão com mais frequência Selvagem serão Roggenrola, Trimpon, Duebo, Trubish, Carablast, Jaltic, Shelmed e muito mais. É isso que ela está dizendo aqui. Nos Ovos de 2 vamos ter a presença de quem? Venepid e Duebo. Já nos Ovos de 5 vão ter quais Pokémon? Bom, vão ter Roggenrola, Timpon, Trubish, Carablast, Jaltic e Shelmed. Todos esses no Ovos de 5. Já nos Ovos de 10, temos 4 novos Pokémon. Timber, Tortuga, Arken e Axiel. Coisa pra caramba, né? Pra completar, nas Raids Level 1, Timber vai aparecer pra você poder batalhar contra ele. E pra finalizar, temos Regionais Novos. Olha só que legal. Na América do Norte, América do Sul e África, Troll vai estar aparecendo nesses lugares. Que também vai estar disponível nos Ovos de 10. A Tegra, mas por que ele não está incluso nos Ovos de 10 que você falou antes? Só porque a galera que vai estar naquele local vai conseguir chocar o regional. Já na Europa, Ásia e Austrália, só que é o Pokémon que vai aparecer pro pessoal que mora nessas áreas. E também nos Ovos de 10. Tanto Selvagem, como nos Ovos de 10. Mas não para por aí. Temos aqui a parte do Sul dos Estados Unidos, México, América Central, Caribe e América do Sul, Maractus. Temos aí dois regionais só aqui no Brasil. Já no Egito e na Grécia, o Pokémon que aparece lá é o Siglager. E por último, temos dois Pokémon que aparecem no Hemisfério Ocidental e no Oriental. No Hemisfério Oriental vai ser o Basculan, só que com a listra vermelha. Já no Hemisfério Ocidental vai aparecer também o Basculan, só que com a listra azul. É galera, são muitos Pokémon. Espero que vocês tenham entendido tudo. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos com seus amigos. Pra eles saberem tudo que está chegando agora no mundo Pokémon GO. Deixar o seu gostei também, que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho. Muito obrigado a você que já deixou o seu gostei. Me siga nas redes sociais e se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, fechou? Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Tchau!